Passarinho Tão inocente, tão indefeso Foi atraído pelo seu cantar Não tem juiz nem advogado Só o Ibama pra lhe ajudar E na janela do apartamento O passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, por que está preso? Respondeu, por que canto bonito? Por que canto bonito? Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Voltar pro meu amor Voando pra ela Mas eu vou sair Vou arrebentar a cela Voltar pro meu amor Voando pra ela E na janela do apartamento O passarinho vive a cantar O passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, por que está preso? Passarinho, por que está preso? Respondeu, por que canto bonito? Por que canto bonito? Por que canto bonito? Mas eu vou arrebentar a cantar Vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Voando pra ela Voando pra ela Volta pro meu amor Voando pra ela Volta pro meu amor Voando pra ela Legenda Adriana Zanotto